Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Marvel... No LEGO Marvel Vingadores, ó. No LEGO Marvel Super Heroes 2. Não é o LEGO Marvel Vingadores. Estou ficando meio louco, né? É o LEGO Marvel Super Heroes 2, gente. Faz tempo que eu não posto aí no canal. Me desculpem, tá? Porque tem muita coisa pra postar. E também tive atrasos imprevistos, tá? É... Pessoal, seguinte. LEGO Marvel Super Heroes 2, aqui pra nós... É... De certa forma, está quase completo, né? É... O mapa aqui do mundo aberto. As missões do mundo aberto, né? Está quase completo. Tem muito pouca coisa pra ser feita. A maioria é corrida. E a maioria das corridas precisa de uma van. E essa van só é desbloqueada depois que eu encontrar todos... Encontrar e batalhar com todos os chefes de área aqui do mapa do mundo aberto, né? De Cronópolis. É... As missões da Gwenpool... Tá faltando só duas. E eu acho que uma delas a gente vai desbloquear talvez agora. Porque temos uma missão nova que abriu aqui, ó. Essa missão não tinha antes. Ela abriu recentemente. E vamos lá ver o que fazer nessa missão. E, aliás, a gente vai desbloquear um personagem aí. Vamos lá. É a única missão que tem aqui pra fazer do mundo aberto, né? Se não acontecer nada, a gente vai sair depois pra fazer desafios. Pra gente ver se... Sei lá. Acontece alguma coisa aí, cara. Esse é um Magnum, né? Vamos ver aí. Eita, nós vamos ver. Eita, nós. Calma aí. Deixa eu... Deixa eu aqui detonar esses inimigos. Ou então eles vão incomodar a gente. Olha só. Falta só mais um ali na frente. Calma aí. Beleza. Olha só. Isso aí também é um desafio. Resolva as infrações em Cronópolis. 15 de 25. Então, falta apenas 10 aí pra gente estar resolvendo os crimes da cidade. Vamos lá. Vamos pegar a missão aqui do Magnum. Eu soube do que aconteceu com Bomba A. Parece que desde os primórdios do reinado do Kang, cada vez mais os heróis andam tendo dificuldade de manter a raiva e a angústia sob controle. É possível que seja porque não se soletra a angústia sem as três últimas letras de Kang. Ou talvez não. Em todo caso, se a minha perspectiva pacifista beneficiar alguém, ficarei feliz em compartilhar minhas experiências de vida. Mas pra isso preciso da sua ajuda com uma parte crucial do treinamento de controle de raiva. A Companhia Carinhosa. Nossa, o que será que a gente vai fazer? Ao assumir o papel de Companhia Carinhosa, você vai desempenhar um papel vital para o controle da raiva do Bomba A e de muitos outros. Certo. Pelo que eu estou entendendo aqui, esse Magnum, ele tá fundando uma companhia, uma empresa no caso, Companhia Carinhosa, que é, no caso, pra ajudar no controle de raiva dos personagens raivosos, tipo Hulk, Bomba A, entre outros, né? E aqui, no caso, ele quer que a gente se fantasie de um urso, né? O... Como é que é o nome dele lá? É o Fred, do Five Night Freddy, lá? O urso do FNAF? Vamos lá, gente. Vamos fazer esse personagem aí. Esse urso carinhoso, ursinhos carinhosos aqui, estão aqui para ajudar, né? Vamos lá fazer esse urso aí. Vamos no criador de personagem. Aliás, né? Eu tenho que criar bastante personagens aqui no LEGO Marvel 2, cara. Eu quase não crio personagens aqui. Belezinha. Está ali, criador de personagem. É o criador. Vamos ver. Eita, zerou. Nossa, o que aconteceu? Eu tinha personagens criados aqui, zerou todos. Zerou todos os meus personagens, cara? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Se zerou, zerou, né? Vamos lá. Olha... Ih, não zerou não, ó. Kai de Ninjago, ó. Está vendo o Kai que eu tinha criado aí? Enfim, a gente vai desfazer o Kai, tá? Vamos lá. Aparência. Eu preciso colocar o capacete de urso. Deixa eu ver onde é que está o capacete de urso. Cadê? Cadê? E olha só que interessante, cara. Uma coisa muito legal, muito legal, muito legal mesmo. O que acontece aqui nesse LEGO Marvel 2, ó, é que quando eles colocam uma DLC de personagem, olha isso aqui, cara. Tem as peças do personagem da DLC para você criar um personagem novo. Isso é muito legal, porque às vezes vem peças diferenciadas nesses personagens novos de DLC que não tem no jogo que você queria usar para fazer um personagem diferente aí. E é muito legal isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui a cabeça do ursinho Ted, né? O ursinho Ted aí, ó. Beleza. Eu não vou fazer um urso normal, não, cara. Eu vou fazer um urso legal aqui, ó. Colocar um urso meio bravo, meio louco. Ih, nem aparece. Só aparece o olho dele. Só aparece o olho dele, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Calma aí. Olha, agora ele está o urso do mal. Meu Deus, agora é o meu Five Night Freddy. Olha aí. Caraca, vai fazer um urso muito louco aqui, ó. Beleza, eu vou deixar esse aí. Eu vou até pintar a cabeça de preto para não ter problemas. Vai ficar muito legal isso aí, ó. Não, a cabeça preta não ficou boa, não. Vou pintar de marrom para ficar a mesma cor ali da pele do urso, ó. Deixa eu ver a outra tonalidade. Não, eu gostei mais dessa última aqui, ó. Ficou mais parecido. Muito bom. Olha o urso desse urso, cara. O urso está nervoso ali. Beleza. Vamos agora para a segunda parte, né? O corpo. Ele está pedindo o corpo de urso também. Cadê o corpo do urso? Aliás, o Fox Gamer, né? Que vocês gostam bastante. Ele fez um vídeo criando... É... Criando assim, gente. O Fox e o Reverso, quando eles criam personagens... Criam sem mod, sem nada. Eles criam na medida do possível, tá? Não dá para fazer o personagem 100% igual. Certo? Não dá para fazer 100% igual. E o Fox, ele criou o Freddy, né? Que acho que é o Freddy lá do Five Nights at Freddy, né? Ele criou o urso lá. Que eu acho que é o Freddy, né? É que eu não conheço muito de Five Nights. E ele criou lá. Ficou bem maneiro, cara. Assiste lá o vídeo dele, tá? Vamos lá. É... Cadê essa roupa de urso, cara? Eu estou descendo aqui e não acho. Caraca, tem muito corpo para usar. Aqui, ó. Achei, ó. Tem muito corpo para usar, gente. Olha isso. Tem muito corpo. Olha aqui, ó. Acabei de... Não falei para vocês, ó. Ó. Essa roupa aqui é da Vespa. Da DLC, ó. Tá vendo, ó. Então eles colocam... É... As partes dos personagens DLC para você estar usando. Muito legal isso. Porque tem partes que às vezes você quer usar para criar um negócio diferente. E agora é possível, né? Beleza. Ele só exige a cabeça, né? O capacete ali. E o corpo. Só que eu vou criar um urso completo, cara. Eu vou fazer o trabalho completo aqui, ó. Mão do urso. Vamos lá. Ambas as mãos. Vamos pintar com marrom. Mais escuro. Certo? O marrom mais escuro para ficar mais maneiro. Agora vamos colocar aqui na... Ah, o corpo eu já coloquei. Certo? Na parte do braço. Ambos os braços. Vamos pintar esse braço aí. Porque eu acho que não tem um braço dessa cor. Esse aqui está muito marrom. E esse aqui está melhor... Melhor, melhor. A gente vai fazer um ursinho carinhoso aí, ó. Calma aí. Capa não. Urso não usa capa. É... O quadril. Vamos pintar também de marrom. Esse está muito escuro. Esse aí. E agora as pernitas do urso. Bom, não tem perna de urso. Então a gente vai ter que pintar também. Aí, ó. Beleza. Vamos remover essa arma da mão dele. Cadê armas? Deixa eu colocar aqui só para remover. Removeu. Beleza. E agora... Ah, garras. O urso tem garras, cara. O urso tem garras. Por que não? Aqui, ó. Vamos pintar só essa... Ih, não dá para... Ah, dá para pintar sim. Calma aí. É aqui, ó. Cor da garra. Ambas as garras. Com a cor marrom. Poxa, não tem o marrom igual ali na mão dele. Esse aqui é o mais aproximado. Vai ter que ser esse aí, gente. É esse marrom aí mesmo. Então, tá. A garra ali do urso. Que ele está bem doidão. Ok. Habilidades. Habilidades passivas. Não, o urso não tem gancho. Pode escalar paredes. Tudo bem. Acessa a tecnologia. Com certeza não. Pode quebrar paredes de Lego. Porque o urso é super forte, né? Pode cortar ramo. Isso. Muito bom. Super força. Eu estou criando um personagem completo aqui, cara. Não é só para fazer a missão. Personagem urso completo aqui, ó. Desenho de runa. Não cavar. Sim. O urso vai poder cavar. Rastreamento. Sim. Porque o urso tem um faro apurado. Então, sim. Rastreamento aí. Agora, golpes, né? O golpes. Só tocando ele vai atacar. Certo. Ele vai lutar. Beleza. Agora, se segurar o botão, o que ele vai fazer? Um salto. É, é uma boa. Um salto direcionado. É bom. É bom. É um ataque tipo um salto direcionado. É bom. É bom. Vou colocar isso aí. Vamos voltar. Botão B agora. Apenas tocando o botão B, o urso não fica invisível. Não tem campo de força. Pode encolher. Não. Pode lutar. Também não. Então, isso aqui, na verdade, não vai ter nada no botão B. Se segurar, é... Deixa eu ver. Não. Vou colocar assim, ó. Vou colocar no B para segurar, para ele dar esse salto direcionado. Certo. E aqui no X, o segurar não vai ter nada. Ok. E no A, ele vai ter... Toque duplo. Ele vai ter o salto duplo. Certo. Muito bom. Se segurar... Se segurar, dá o... Não, hipersalto não. O urso é muito pesado para ter o hipersalto, né? Que é aquele salto gigantesco igual o do Hulk, né? Beleza. Fora isso que mais tem. Características passivas. A cor do coração dele. Olha lá. O ícone da vida. O ícone da vida do urso, cara. Vai ser o ícone verde, né? De grama, né? Representando a grama aí, né? Tipo de vida padrão. Ele não é imortal. Velocidade. O urso, ele é veloz, cara. Então, vou colocar aqui, ó. Só rápido, né? Não a velocidade normal. Então, vou colocar um... Um rapidinho, né? Um mediano. A voz do urso. Deixa eu ver. Aqui a voz de mulher. Esse aqui, ó. Esse aqui está melhor. Beleza. O formato da mira do urso pode ser... Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui. Ficou legal. Beleza. Vários nomes. Vamos colocar um nome aqui para ele. Vai ser o... Deixa eu ver como é que vai ser o nome dele. Vai ser... Não. Calma aí. É muito comum. Vou colocar o nome dele. Eu ia colocar de Bob. Mas Bob, né? Urso sempre se chama Ted ou Bob. Ou alguma coisa assim. Vamos colocar o nome dele de... Geraldo, cara. Vai ser Geraldo o Urso. Beleza. Geraldo o Urso, cara. Ficou muito bom. Eu gostei demais. Vamos colocar aqui o fundo de imagem dele numa floresta, se tiver. Deixa eu ver. Isso aqui é uma floresta? É uma floresta, garoto. Olha lá. O fundo de imagem dele vai ser uma floresta. Muito bom. Beleza. E aqui... Não! Não! O que eu fiz? Não! O que eu fiz, cara? Desmanchei o Urso. Não acredito, gente. Eu desman... Não acredito. Apertei no lugar errado e desmanchei o nosso Urso. Cadê? Não. Meu Deus, cara. Não faz... Meu Deus. Não faz essas burradas que eu fiz, não, gente. Não faz essas burradas que eu fiz, não. Não faz essas burradas que eu fiz, cara. Acabei de fazer uma burrada. Ainda bem que dá pra montar ele rapidinho, ó. Caraca. Que idiota, cara. Desculpa até a palavra aí, gente. Mas eu fui muito burro, tá? O Urso já tava feito. Eu desmanchei ele. Eu desmanchei o nosso Urso. Tem que ser muito burro pra fazer uma coisa dessa. Ok, vou montar ele rapidinho aqui, ó. Nossa, fiquei até triste agora. Eu já tinha montado o Urso. O Geraldo. O Urso, cara. Calma aí. Vamos colocar aqui. Meu Deus, cara. Tô com vontade de chorar já. A mão dele tá com a cor errada. Olha lá, ó. Já tô fazendo coisa errada. Não. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui. Era o mais escuro. Não, gente. Não, 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 não. Não, 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 cara. Eu fiz coisa errada aí. Tira a capa. O Urso não tem capa, não. Ai, meu Deus. Fiz coisa errada aí. Desculpa aí. Desculpa aí. Vamos lá, rapidinho. Não foi de propósito, gente. Foi sem querer. Eu nem vi que tava escrito aleatório pra fazer aleatório o personagem. Beleza. Colocar aqui a cor de volta. Cadê a sua cor? Beleza, gente. Olha. Quase lá. Falta agora só trocar a arma dele. Colocar uma garra. Opa, é garra. Não lança. A garra. Essa aqui. A cor. Cadê? Pra ambas as cores. Essa aqui que é a mais aproximada que eu lembro que tinha. Olha lá. Beleza. Vamos ver se o restante aqui tá certo, ó. As habilidades. Vamos ver se tá certinho, gente. Só conferir mesmo, ó. Segurar hipersalto? Não. Eu lembro que eu não coloquei hipersalto pra ele. Pulo duplo. O urso não pode voar. Nossa, até a habilidade trocou, cara. Apertando ele vai lutar. Ah, calma aí, calma aí. Volta, volta. Se segurar ele não pode fazer nada. Ele não tem nada pra fazer. Beleza. Não vai fazer nada. Caraca, pessoal. Perdemos mó tempão aí, ó. Perdemos muito tempo nisso. Ele não tem teletransporte. Não tem nada disso aí, não. Tá? Aí, segurando, ele vai fazer um salto direcionado. Aí, tudo bem. Aqui eu já arrumei o pulo, né? Arrumei o pulo? Arrumei o pulo. Segurar hipersalto? Não. Ok. Característica passiva. Vamos lá. Característica passiva? Lembra, ó. Escalar. Gancho, não. Controle da mente, não. Magia, não. Parede, sim. Tirar teimas, não. Cortar, sim. Super força, sim. Criar portal, não. Cavar, sim. E rastreamento, sim. Beleza. Aí, aqui a arma eu já coloquei. Característica passiva. Coração dele. O ícone era o verde. Tá certo. Ok. Tipo de vida padrão. Ele não é imortal. A voz dele eu lembro que era a primeira. Ok. Velocidade. É essa do meio. Tá certo. O ícone dele agora tá certo. Caraca. E aqui, só tem que trocar o fundo da imagem. Pronto. Pronto. Geraldo, o urso tá criado. Não clica em aleatório ali, porque senão vai desmanchar Geraldo, o urso, cara. Olha aí, ó. Beleza, gente. Poxa. Não faz igual eu, cara. Não faz o que eu fiz. Eu desmanchei o urso todo, cara. Criei ele e desmanchei, ó. Olha o Geraldo urso, ó. É um urso ágil, cara. Olha aí, ó. Pode bater. Olha, olha. É um urso rápido, cara. Mexe na comida dele pra você ver. Mexe na comida dele pra você ver. E a gente segurando, ele tem um salto direcionado, né? A gente pode direcionar o salto aqui. Ele vai dar um... Um pulo, ó. Quer ver, ó. Olha lá. Tá vendo? Muito maneiro, né? Vamos lá concluir a missão, que a gente tem que voltar com o urso. Ele tá correndo de jeito muito engraçado, ó. Olha isso aí. Tá correndo de jeito engraçado, Geraldo. Geraldo, o urso. Problemas? Apenas respire fundo e repita esse mantra. Quer dizer que você decidiu se juntar a nós, companhia carinhosa? Já me sinto mais calmo. Quer dizer, já estava calmo. O garçom tinha todo o direito de terminar a conversa dele no telefone antes de servir o meu café. Enfim, com o nosso adorável mascote de volta, só tenho mais alguns preparativos pra fazer e a nossa sessão de controle de raiva vai estar em sessão. Nossa, essa missão foi bem, 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 bem fácil de completar, hein? Foi só criar o personagem e tudo certo, né? Desbloqueamos aí o Magnum. Deixa eu comprá-lo. Belezinha. Ei, você não achou que poderia ser tão útil e não desbloquear uma missão da Gwenpool, né? Vai dar uma olhada naquela belezinha. Ah, garoto, eu sabia que ia vir a missão da Gwenpool, cara. Eu tinha certeza que ia vir uma missão da Gwenpool. Poxa, finalmente, né? Finalmente, missão nova da Gwenpool, bem na mansão ali, na cara da mansão dos Vingadores, né? E temos o Geraldo Urso aqui que a gente pode estar até resolvendo essa onda de crimes. Quer dizer, esses criminosos aqui com ele, que vai contar... Vai contabilizar lá nos desafios, né, gente? Vai contabilizar nos desafios. Olha aí, ó. Olha lá, 16 de 25. Se a gente achar mais alguns, mais 9, dá pra gente fazer esse desafio aí, hein? Sai daqui. Vamos lá, vamos lá. Tem mais missão? Passa aí pra mim mais desafios. Mais desafios, gente. Mais desafios aí, porque Geraldo, o urso, está sedento por ser um super-herói. Ele quer mostrar que ele é um herói. Apesar desse olho amarelado dele, amarelado aí, que parece um olho maligno, não é, tá? Ele, no fundo, é carinhoso. Ele é um ursinho carinhoso, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos teleportar pra outra área. Ver se a gente consegue completar esse desafio. Eu acho que vai demorar um pouco, mas a gente pode tentar. Pelo menos, pelo menos, no mínimo, tentar, né, gente? E o que é isso aqui brilhando tanto aqui? Ah, tá. É do próprio mapa. Eu falei, nossa. Né, eu tava pensando aqui. Será que é novas missões? Isso seria muito legal. Tá, eu tô pensando a gente voltar pro deserto. Vamos ver se tem alguma coisa no deserto pra gente resolver. Se tiver, olha lá, tem sim, ó. Tá vendo? Aparece ali no mapa se tiver, ó. Vamos lá. Então, talvez não demore tanto assim. Se a gente fosse teleportando pra outras áreas, a gente consegue completar rápido esse desafio aí com o Geraldo ou o Uso. Pronto, ó. 17 de 25. Se tiver mais aqui, eu agradeço. Se tiver mais aqui, eu agradeço. Se tiver mais, vai aparecer no mapa, como eu falei pra vocês. Vamos nos teleportar de novo. Outro local que tem bastante é em Sacar. Sacar tem bastante criminoso lá fazendo criminosices, né? Vamos ver se aqui aparecer o mapa. É porque tem coisa pra gente resolver. Vamos ver. Vamos nos adentrar aqui à cidade de Nueva York. Olha lá, gente. Demais, ó. Então, esse desafio dá pra gente cumprir, tá? Porque é algo legal. Porque a gente vai desbloquear um veículo novo. E eu nem sei qual que é. Cadê? Ah, eles estão aqui, ó. Já sei onde é que eles estão. Aqui. Beleza. Um de quatro. Dois de quatro. Três de quatro. E quatro de quatro. E foi. Dezoito de vinte e cinco. Tá faltando agora apenas sete. Vamos daqui mesmo, daqui mesmo para Sacar. Porque Sacar, eu lembro que tem bastante crime lá, hein? Vamos ver se eu tô certo. Como tá aqui do lado, dá pra gente ir rapidinho com Geraldo, o urso. Aliás, comenta se você gostou do meu ursinho aí, ó. Geraldo, o urso, cara. Deixa eu mostrar na luz pra vocês que ele é meio escuro, ó. Olha aí, ó. Geraldo, o urso. Ficou legalzinho, vai. Ficou legalzinho. Vamos lá. Sacar. Vamos ver se aparecer no mapa. É porque tem crime acontecendo aqui e a gente vai ter que resolver. Bom, até o momento não. Até o momento a cidade está tranquila e pacífica. Não. Ah, lembrei de um local que tem. Lembrei de um local que tem esses crimes aí, ó. É em... Cadê? Eu sempre vou lá. Quer dizer, eu sempre passo por lá e sempre tem, ó. É na Inglaterra medieval. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que aqui tem. Cadê? Fica bem na entrada do castelo. Você está de volta pra mais emoção com a Justa. O cavalo está à sua espera. Se você tiver um amigo, você pode comer. Sempre tem, sempre tem. Olha, se você estiver livre, tem um outro trabalho para você. Cadê? 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 Tá aqui, ó. Olha lá. Eu não disse. E eles sempre ficam bugados, cara. Algum deles acaba bugando ou entra pra dentro do mapa e eu não consigo completar a missão. Mas vamos tentar fazer. Se me salvar nesse exato momento, seria ótimo. Nossa. Nossa. E esses aqui são fortes. Olha isso. Eles não estão aqui de brincadeira, não. Nossa. Eu estou achando que essa aqui não vai ser uma missão para Geraldo Urso, não, hein. Esses inimigos são fortes demais. É, gente. Eu estou achando que isso aqui não vai ser pro Geraldo, não. Olha. Eu não consigo nem afetar o personagem. Olha aí, ó. Ele sempre defende, ó. Aí, consegui. Pelo menos um eu consegui. Um eu consegui. Agora eu estou feliz. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu tenho que tirar a arma dele, ó. Porque se eu não tirar, ele fica ali se defendendo. Aí, dois de quatro. Falta só mais dois. E um, eu já sei que ele entrou dentro do mapa, cara. Ele já bugou aí. Já entrou dentro do mapa. Três de quatro. E agora está faltando um que, com certeza, bugou em algum lugar. Está marcando que ele está lá em cima. Em cima de algum lugar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo achar esse cara aí que está em algum lugar aqui. Poxa. O Kang não voa. Então, deixa eu colocar um personagem que voa para nos auxiliar nesta tarefa. E a Morgana também não voa. Que pena. O Morbius voa. Nossa, cadê esse personagem, cara? Está marcando que ele está aqui. No alto. Em algum lugar aqui no alto. Tipo, ele voou para o além aqui, ó. Agora está marcando que ele está embaixo. Olha lá. Reapareceu, ó. Reapareceu. É muito bugado esse personagem aqui, cara. Vamos lá. Mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Geraldo. O urso conseguirá. Aê, garoto. 19 de 25, gente. Está faltando só 6 agora. Em Wakanda. Será que tem em Wakanda? Vamos ver aqui em Wakanda. Aqui, para o lado de cá. Se você tiver um amigo, vocês podem competir juntos. Se não, é só avisar e eu peço a um... Vamos lá, Wakanda. Dê-me os crimes. Dê-me os crimes para eu resolver. Dê-me os criminosos. Cadê os malfeitores dessa cidade? É a cidade pacífica, né? Não tem crimes aqui. As árvores estão ótimas. Eu acho. Ok. Se não tem, vamos voltar aqui para a mansão dos Vingadores. Vamos ver se aparece de novo aqueles personagens ali da... Apareceram de novo. Apareceram de novo. Então, ok. Vai ser fácil de fazer isso aí. Aqui, ó. Mais um. Foge. Mais dois. Toma essa. E toma essa. Beleza. Vinte. Está faltando cinco. Será que se eu me teleportar de volta para a mansão dos Vingadores dá certo? Porque se der certo, eu vou ficar fazendo isso. Eu vou ficar voltando toda hora aqui, ó. Vamos ver. Não, não deu exatamente certo, mas pelo menos marcou aqui, ó. Que tem mais crimes acontecendo nesse lado. Só que é na parte de cima. Preciso da ajuda de um personagem voador aqui. Aqui, ó. Wakanda tem sim crimes, ó. Acabamos de achar aqui, ó. Cadê o outro? Saiu correndo aqui. Ué. O outro personagem saiu correndo aqui, cara. Ted, cadê o personagem? Nossa, essas... Missões aqui do mundo aberto são bem bugadas, hein. Não, eu quero completar a missão. Cadê o outro... O outro personagem, gente? Será que é essa aqui, ó? Ela fica parada. Eu acho que é exatamente essa aí. Olha, mas ela fica parada e não me ataca. Ah, meu Deus. Então não vai dar certo, não. Aqui não apareceu de novo os bonequinhos da pirâmide. Tá faltando pouco, tá faltando pouco. E eu não quero desistir agora. Olha lá, apareceu de novo, apareceu de novo. Vamos voltar. Bora voltar. Aqui, garoto, isso aparece mais. Quanto mais aparecer, melhor pra mim. Vamos lá, dessa vez eu não vou usar o Geraldo Urso, porque senão a gente vai demorar muito com ele. Deixa eu usar o Morbius, que ele voa. E aí dá pra gente achar mais rápido essas missões aí. Vamos lá, vamos voando aqui. Vamos achar e resolvendo. Aonde o mapa detectar aí a gente resolve. Vamos lá. Vamos lá, aparece aí, aparece mapa. Aparece. No Egito. Será que voltou já no Egito? Não, no Egito ainda não voltou. Vamos lá, pessoal. Qual é? Cadê os crimes? Aí! Não deveria comemorar, né? Mas eu tô precisando dessas ondas de crime aí pra poder eu conseguir resolver o desafio. Aqui, ó, aqui, ó. Vai lá, Geraldo. Geraldo Urso está aqui. Ah, não, de novo. Ah, consegui, consegui, consegui. Poxa, eu achei que outro personagem ia bugar aqui. Vamos lá, gente. Tá faltando bem pouquinho, tá faltando pouquinho. Aguenta aí, fica aí comigo. Vamos ver o que a gente vai ganhar no final. Falta só mais três. Vou até adiantar e vou teleportar pra outra área aqui, ó. Por exemplo, a Mansão dos Vingadores, que é a mais fácil que tem. Cadê? Eu tô perdido aqui no mapa. Aqui, ó, vamos voltar. Vamos ver. Morbius. Será que tem mais ali daqueles... Servos. Olha só, não tem mais daqueles lá, mas tem outros aqui, ó. Aê, boa. Beleza. Nossa, tá faltando dois. Tá faltando dois, garoto. Isso é que é herói de verdade. Deixa eu voltar. Vou entrar na Mansão dos Vingadores e sair. Beleza. Saí. Ah, não. Não deu certo. Achei que ia voltar ali se eu entrar. Olha lá. Mas apareceu um outro aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Nossa, cadê, cara? Ih, tá lá atrás. Tá lá atrás desse prédio aqui, ó. Aqui, 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 ó. Isso. Boa. Sai daí, sai, 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 sai. Sai, Geraldo. Calma aí. Calma aí, Geraldo. Espera. Ué, ele não vai parar com esse fogo, não? Parou. Vai, vai, vai. Ah, não. Ele não tá mais sendo afetado. Não foge. Não foge, não. Deixa ele correr. Corre. Corre de novo, corre de novo. Não. Vai ter que esperar ele atirar o fogo de novo. Vai, atira logo esse fogo, cara. Aí, atirou fogo, atirou fogo, gente. Pronto, é agora. Vai. Não, nossa. O jogo tá muito bugado, cara. O jogo tá cheio de defeitos, cara. Mini, mini defeitos, né? Olha lá. Ele fica ali, ó. E ele não atira o fogo. Pra eu conseguir deter ele. Aê, finalmente. Finalmente, cara. Beleza, tá faltando só mais um. Só mais um, só mais um. A gente vai conseguir. Só mais um. Vamos lá, vamos lá. Aparece, aparece, gente. Só falta um. Só falta um, cara. Cadê, cadê? Aí, isso. O último, gente. O último. Cadê o Ted, ó? Geralmente, eu chamo os ursos de Ted, né? Mas, dessa vez, vai ser Geraldo, né? Cadê o Geraldo pra ele tá resolvendo aqui, ó? Tá até soluçando. Ali, ó. Olha lá. Sem bugs, hein? Sem bugs. Nada de bugs. Eita, nós. Mas eu vou precisar da ajuda do Homem de Ferro pra resolver isso aqui, ó. Deixa eu trocar aqui o Morbius para o Homem de Ferro. Ok. Eu tenho que quebrar aquela armadura dele, ó. Beleza. Desbloqueamos um Octomec. Octomec. Nossa, é o veículo mais inútil que eu... Meu Deus. Tudo isso pra nada, gente. Tudo isso pra nada. Vamos comprar o veículo aqui. Calma aí. Octomec. Então tá, né? Foi esse o veículo inútil que a gente desbloqueou. Olha aí. Foi esse o super veículo que eu ganhei por livrar a cidade dos crimes. É esse o super veículo que você ganha, tá vendo? Bom, pessoal. Esse vídeo já ficou grande demais. Mas pelo menos a gente desbloqueou mais uma missão da Gwenpool. E também desbloqueamos aí um veículo de desafio, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com os seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.